Música Olhar Urbano, um oferecimento do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH. Apoio, Canob Fashion, Futuro Express. Olá, está no ar o Olhar Urbano. No programa de hoje conheceremos o bairro Orto. Confira conosco sua história, opções em lazer e alguns dos moradores do bairro. Música Música O bairro Orto está localizado na região leste de Belo Horizonte e um de seus patrimônios mais antigos, o Santuário, faz aniversário esse mês. O bairro Orto teve início ligado à rede ferroviária federal central do Brasil, onde hoje se encontra a estação do metrô Orto. A estação Orto é uma das mais movimentadas da capital, inserida nos 28 quilômetros de extensão, que compõem a linha ferroviária de Belo Horizonte. A estação é responsável por atender principalmente aos moradores da zona leste de BH. Entre idas e partidas, centenas de pessoas passam por aqui todos os dias. Conte um pouco da história do bairro Orto pra gente. O bairro Orto, ele foi criado em volta da rede ferroviária quando veio pra cá nos meados de 1890, 1900 e poucos. Aí vieram com eles os funcionários que são de Juiz de Fora, de Lafayette, da região do norte de Minas, Corinto. E somos todos, 90%, filhos de ferroviários, onde os nossos pais eram funcionários da própria rede. A principal via de acesso do bairro Orto é a Avenida Silviano Brandão, que faz divisa com o bairro Floresta. Com desenvolvimento rápido, o Orto se destaca por ser um bairro próximo ao centro de BH e por sua grande área comercial. Nos anos 50, nasce o estádio Raimundo Sampaio, hoje conhecido como Estádio Independência, patrimônio histórico da região. E o que a senhora mais gosta aqui no bairro? É, porque é perto do centro, né? Onde que eu moro aqui é a divisa com o Horto, eu moro aqui perto do Campo do Sete, né? Que foi reformado agora pelo governo e traz aqui o estádio, o bairro, né? O campo trouxe algum benefício para a região? Trouxe, valorizou o bairro, mais policiamento, deixou o bairro mais assim, melhorou as ruas. O que falta no Horto pra você? Há falta mais lugar, espaço de lazer, mais praças? Aqui tem algum ponto de lazer para os jovens? Tem, tem vários barzinhos na Petrolina ali, Silviano Brandão tem que participar até de comida de boteco. Muito por causa do campo também, né? Porque aí, agora tudo virou ponto de encontro. Na região do Horto Florestal, se localiza hoje o Jardim Botânico da UFMG, o SENAI, escola técnica voltada para os jovens, que busca uma melhor qualificação profissional e mais atualmente o Plug Minas. Quanto tempo a senhora mora no bairro? 56 anos. E o que mais te chama a atenção no bairro? Agora que está tendo mais, né? O Plug Minas está tendo um movimento muito grande, sabe? Dos estudantes, oportunidades, né? Para os estudantes da área pública. Um dos patrimônios mais antigos do bairro Horto é o Santuário Bom Jesus do Horto, que este ano completa 70 anos de existência com seus moradores. A paróquia vai estar completando este ano 70 anos. Nós estamos organizando as festividades dos 70 anos da paróquia e temos famílias que estão aqui desde o início do nosso bairro. Outro patrimônio histórico do bairro é o Hospital Infantil São Camilo. Na região, há mais de 30 anos, contam hoje com 25 especialidades médicas voltadas exclusivamente para o cuidado de crianças.